Aplausos 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 Comprinante, Senhor Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Espalhe, amém Amém, amém Comprinante, Senhor Amém, amém Seguirte a Ti Amarte a Si Es lo que yo anhelo Comprinante, Senhor Seguirte a Ti Amarte a Si Amarte a Si Es lo que yo anhelo Comprinante, Senhor Seguirte a Ti Amarte a Si Amarte a Si Es lo que yo anhelo Comprinante, Senhor Seguirte a Ti Em Gabinante, Senhor Amém 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 Obrigado.